Senhoras e senhores, neste final de ano a Recall Veículos vai colocar uma dose de magia na vida de vocês. Na compra de qualquer veículo da sua preferência, semi novo ou zero quilômetro, você recebe um cupom-chave. Deposita numa urna mágica e... tchanam! Você pode ganhar outro carro zerinho! Promoção Chave Mestra Recall Veículos. Participe! A mágica de ganhar um carro novo pode acontecer com você! Tchau, tchau!